Começando esse vídeo com 50 mil reais e 800, nosso objetivo é chegar a 55 mil reais, ou seja, vamos ganhar praticamente 5 mil reais nesse vídeo e não só isso, mas eu ainda vou te ensinar gerenciamento. Vamos pegar esses 5 mil reais e eu ainda vou te passar um bom gerenciamento pra você adaptar aí a sua banca. Lembrando, aqui eu vou fazer com o valor alto, estamos com 50 mil de banca, né? A gente vai subir até 55, mas você pode diminuir isso, usar proporcionalmente pra sua banca. Quando tu tiver 500 reais de banca, finge que é 500 e aí tu vai subir pra 550, por exemplo, e usa aí a estratégia que a gente vai passar pra vocês, né? De gerenciamento. Vai ser um vídeo bem focado nisso. Primeiro de tudo, vamos analisar aqui no gráfico o que é melhor pra gente fazer. Como vocês estão vendo, ó, primeiro a gente vai clicar aqui, vai diminuir pras últimas 50 rodadas. Eu gosto sempre de analisar no curto prazo o que a gente consegue ver aqui no gráfico do curto prazo. Muito preto, tá vendo? No curto prazo tá dando muito preto. No curto prazo também tá dando muito número par, tá vendo? 22, 20, 14, 8, tá vendo? Muito preto, muito número par. Outro número alto agora e da última vez, outra terceira dúzia. Na última vez ele deu duas vezes a primeira dúzia e mudou. Dessa vez ele deu duas vezes a terceira dúzia. Vamos ver se ele vai mudar? Ah, vou entrar com 1.500 aqui, 1.500 aqui. Vou proteger aqui, vou proteger o zerinho, vou proteger esse 32, esse 31, esse 28. Entrando na dúzia, a gente protegeu os recentes, essa é a estratégia da dúzia melhorada que vocês conhecem. Protegemos esses recentes aqui, tamo entrando com o valor alto de 1.500 reais, entendeu? Tamo entrando com o valor alto aqui, vamos ver se ele vai pagar. Se ele não pagar, a gente pode usar o gerenciamento aqui de martingale, que é aquele gerenciamento que a gente dobra. E se ele pagar, a gente pode usar o gerenciamento de soros. Qual que é o gerenciamento de soros? O martingale, a gente dobra quando pede. O soros, a gente dobra quando ganha. Charcão, mas você é muito louco, vai ganhar, vai dobrar. Repete e dobra. 9.000 reais ao vivo pra vocês aqui. Será que é muita loucura nesse vídeo? Eu tá com 9.000 reais acreditando na análise que eu acabei de fazer pra você. Se você já viu Charcão errar alguma vez na vida, é óbvio que essa daqui vai dar vitória. Olha só, você que tá vendo esse vídeo agora, olha que vitória linda pra gente chegar nos 55.000, que eu quero velocidade. Lembrando, galera, a gente tá arriscando 9.000 reais, é como se a gente tivesse uma banca de 500 reais e estivesse arriscando 90 reais. Ou seja, é um valor alto. A gente tá arriscando um valor bem alto da nossa banca, meio que fazendo uma alavancagem aqui, porque eu quero chegar logo nos 55.000 e eu quero falar pra vocês um pouco de gerenciamento. Um gerenciamento muito bom, que na verdade não fui eu. Vamos só ver se ele vai dar vitória aqui. Eu sou maluco. Ai, papai, eu não erro. Já vi errar. Chegamos a 55.000. Olha só. Vamos ver se a gente chegou. Ai, falta uma só. Falta uma só. Agora a gente poderia entrar já agora direto, mas não. Vou esperar, vou ver se ele vai dar outro preto. Se ele der outro preto, eu vou entrar na copa. Mas, galera, um gerenciamento que eu aprendi muito, que na verdade nem fui eu que inventei nem nada. Eu aprendi essas coisas. Nada sou eu que invento. Eu sempre aprendo. Na verdade tem umas coisinhas ali que a gente dá uma brincada, né? Mas, um gerenciamento muito bom é, por exemplo, começamos o vídeo agora. Agora. Esse vídeo começou, não tem nem 5 minutos. Com 50.000, já estamos com 54.800. Já ganhamos 4.000 reais aqui ao vivo no vídeo com vocês. O que eu faria agora? Pra gente não arriscar a banca. Caraca, e agora vai arriscar tudo pra tentar conseguir mais? Não vou arriscar. O que eu vou fazer? Eu vou arriscar... Ó, se a gente teve 4.000 reais de lucro, eu vou arriscar o máximo 2.000 reais. O máximo que eu vou arriscar aqui é 2.000 reais. Ou seja, eu vou fazer uma entrada agora. Vamos fazer uma aumentada agora menor. Vamos fazer uma aumentada de 15 aqui na cobra. Tá vendo? Vou aumentar nessa cobra aqui. 4, 32, 7. Vou proteger esse daqui. Vou botar o dobro aqui. E eu vou arriscar 4.000 reais. Você tá falando... Caraca, muito pouco. Presta atenção. Olha só. A gente ganhou 4.000 reais. Temos 4.000 reais de lucro. Charcão, ó. Por exemplo, nossa meta é 4.000 reais. Acabamos de bater 4.000 reais. Temos 4.000 reais. Charcão, você bateu 4.000 reais nessa meta. E agora? O que eu faço? Mas eu quero continuar apostando. Se você já bateu sua meta e quer continuar apostando. Continua. Não tem problema nenhum. Por exemplo, nossa meta é 4.000 reais. Mas a gente quer continuar apostando. A gente vai dividir esses 4.000 reais. Ó, não bateu aqui. Deu lógico. Por isso que a gente já trocou pouco. Olha só que delícia tentado com pouco. Eu vou repetir aqui. Ó, vou repetir aqui. Vou proteger aqui. E vou dobrar. Ó, dobradinho, tranquilo, no amor. A gente tinha nossos 4.000 reais. O que a gente vai fazer? 2.000 a gente guarda. É nosso lucro fixo. A gente não perde mais de 2.000 reais. E os outros 2.000 reais a gente arrisca. Ou seja, se você já bateu. Se você já bateu. Deixa eu ajeitar essa porra dessa câmera. Tenho que botar a palma. Pronto. Para aí. Se você já bateu a sua meta, mas você quer continuar apostando. Divide a sua meta. Por exemplo, se a sua meta for 100 reais. E você quer continuar apostando. Já bateu os 100 reais. Arrisca só 50 reais. Por exemplo, nossa meta aqui. Ó, sim. Bateu linda. Bateu perfeito. Dobrado aqui. Por exemplo, se a nossa meta aqui é 4.000 reais. E a gente já bateu a meta. Vamos arriscar no máximo mais 2.000 reais. Porque aí mesmo no pior cenário possível. Na mais bad possível. Se a gente perder tudo. A gente vai perder apenas 2.000 reais. Que é o máximo que a gente apostaria. E ainda assim. No final do dia. A gente vai sair 2.000 reais positivo. Esse é um dos melhores gerenciamentos que tem. Porque qual que é o problema? O seu maior problema. O maior problema das pessoas. É que você começa ganhando. Não é verdade? Olha só. Vou contar a história da tua vida. Tu começou com uma banca aí. De, sei lá, 50, 100 reais. Tu dobrou a banca. Tu triplicou a banca. Tu quadruplicou a banca. Tu botou uma banca de 100 reais. Tu chegou a 300 reais. 200 reais. 150 reais. 500 reais. Depois você continuou apostando e perdeu tudo. Não é? Não é isso? Fala a verdade. Fala na minha cara. Não é isso que aconteceu. Eu tenho certeza que é isso que aconteceu com você. Por quê? Falta de gerenciamento. Mas não se preocupa. Você é iniciante. Está começando agora. É assim mesmo. Agora você está aprendendo gerenciamento. O que você vai fazer agora? Se você começou com 100 reais. Aliás, garçou. Não, comecei com 100 reais. Cheguei a 200. Quero continuar apostando. Quero continuar brincando. Quero continuar dentro. Quer continuar? Mas você já ganhou um lucro muito bom? Já ganhou um lucro muito bom e você quer continuar apostando? Continua. Não tem problema. Mas se seus 100 reais virou 200, tira 50 para você fazer maluquice. Faz maluquice com 50 reais. Tenta. Continua. Brinca mesmo. Perde mesmo. Que tem que ir atrás. Tem que testar. Tem que tentar. Só que só arrisca metade do teu lucro inteiro. Só isso. Ah, Tiago, perdi a metade do lucro inteiro. Parou. Acabou. Espera o outro dia para você tentar de novo. É isso. Se você já fez um porradão hoje, não continue achando que você vai ganhar infinito. Porque não vai. Uma hora o cassino toma tudo. Então o que você vai fazer? Você pega metade do seu lucro. Brinca ali. Curte. Ah, e aqui dava para a gente entrar na inversão. Eu vou esperar. Vou ver se ele dá mais um preto. Brinca ali. Curte. Entendeu? Como eu estava falando. Brinca ali. Curte. Mas não arrisca mais do que... Não arrisca o seu lucro inteiro. Entendeu? Porque acontece muito dúvidas e dúvidas da live. Olha só. Pega agora o teu relato. Pega o teu relato e comenta aqui. Comenta agora o teu relato. Você começou ganhando. Quanto você começou ganhando e quanto você perdeu depois. Galera, a maioria das vezes, a maioria das coisas é a falta de gerenciamento. Olha só o nosso histórico. Tudo vitória. Mas se a gente voltar, teve derrota. Olha aqui. Perdemos aqui. Perdemos 3 mil. Perdemos 1.700. Ah, cartão. Você só veio? Não, pô. De vez em quando eu perco. Tá aqui. Só que olha a diferença. A maioria das vezes a gente ganha. A maioria das vezes a gente ganha. E normalmente quando a gente ganha, a gente ganha mais do que perde. A gente ganha na quantidade e na qualidade. A gente sempre está fazendo o melhor possível aqui. Vamos chegar logo a 55 mil? Olha o que é que eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Vou dar uma brincada aqui. Olha, devagarzinho, sem maluquice. Vou entrar a primeira e segunda dúzia. Vou explicar para vocês o porquê. Vou entrar a primeira e segunda dúzia aqui. Olha, entramos primeira e segunda dúzia. Ah, cartão. Por que você entrou primeira e segunda dúzia? Porque ele acabou de dar duas vezes. Tá vendo? Ele acabou de dar duas vezes aqui a terceira dúzia. O mesmo gatilho que a gente usou da última vez. Ele acabou de dar duas vezes a terceira dúzia. Desculpa. Estamos na primeira e segunda dúzia. E lembrando, a gente ainda está na dúzia mais forte, né? Que é essa segunda dúzia aqui. A gente está dentro dela. Mas, olha, 35. Tá vendo? A gente protegeu recente. Tá vendo? Perfeito. Era para a gente perder. Mas a gente ganhou. Por quê? Porque a gente protegeu recente. Perfeito. O que eu vou fazer aqui? Vou repetir mais uma. Por isso que é bom fazer a dúzia melhorada. Que é essa dúzia aqui de proteger recente. Protegemos aqui recente. Tudo certinho. Vou ficar fixo. Essa primeira dúzia é a dúzia mais difícil. Mas não tem problema. A gente está nela aqui. A gente está mais para quebra de expectativa. Ele acabou de dar três vezes a terceira dúzia. E olha só. Se a gente não tivesse protegido, essa daqui era para ter dado derrota, tá? Se a gente não tivesse protegido, essa daqui era para ter dado derrota. Vamos ver se ele vai bater aqui. Lembrando. Videozinho diferente. Conversando. Mais uma conversa aqui com vocês. Enquanto a gente joga roleta. Comenta se você gostou ou não. Vamos ver se dá vitória aqui. Conta a sua história. Conta a sua história aqui embaixo. Você começou com quanto? Você chegou a quanto? Você ganhou? E lê, galera. Lê. Lê para... Ah, mentira. 27. Outra proteção. Olha isso. Duas proteções. Você tem noção do que está acontecendo? Se eu não tivesse protegido, a gente ia ter perdido essas duas. Olha como é que a proteção da dúzia melhorada é tão importante. A gente ia ter perdido essas duas se a gente não tivesse protegido. Falei para você que a gente ia começar com 50 mil e ia acabar com 55. E falei que ia te ensinar gerenciamento. Começamos com 50, terminamos com 55. E eu ainda te ensinei gerenciamento. Charcão é o melhor não é? Comenta.